Abertura Abertura do lado direito para o Hélder, chega o Corinthians com o perigo, driblou bonito, o Hélder levou na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! Na jogada individual do Hélder pela direita, levou na linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro. Na esquerda para o Hélder, chegando ali o ala do Corinthians, Patrick na frente dele, agumou para o pé direito, bateu fora. O Hélder, coloca na frente, vai atrás dela, chega bem na bola. O Hélder, vai avançando ali o ala do Corinthians, de longe uma pancada agora do Hélder. Sozinho, do outro lado, o Hélder, ele viu. 31 minutos. Aí o Hélder, passa Alex, o Hélder faz a jogada, pé esquerdo, vem cruzamento, vem para o Liedson, defesaça do goleiro Diego! O apoio é de o Hélder. Improvisado hoje pelo lado esquerdo, o Fábio Santos está contundido e o Ramon suspenso. Olha a bola para o Hélder na grande era, bolou! Zé de Sozinho, a salva! Olha o Hélder arrancando aqui pelo lado direito. Botou para frente, botou no fundo, lá vem ele, cruzamento na área, atira algum! Aí no embalo da torcida, o Hélder, duas jogadas, passou pelo Kleber, adiantou na linha de fundo, cruzamento! O Hélder chega para a direita, vem para o gol, a bola vai para fora! A jogada do Hélder, tem cruzamento, vem a bola na área ali, é o Hélder! Aí o trabalho feito pelo Hélder, arrumou, bateu para o gol, o Fernando Pras, soltou e depois completou a defesa! Música 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 Grande lance do Hélder, botou na frente, lá vem Corinthians, o Hélder, protegeu! Música Música O Héldinho Fecha ali a passagem, o Lucas Zem, com a bola o Héldinho, Danilo, o Héldinho, buscou o cruzamento, chegou na área, o William ganhou do Fábio Ferreira, ele é muito! Música 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 Chega ali o William, para dar combate! Música 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 De novo o Hélder, Paulinho, Fluminense fecha ali bem a sua intermediária, outra vez o toque do Hélder por dentro com o Danilo, devolveu bem para o Hélder, tem aqui na esquerda o Jorge Henrique. Música Música Olha o Hélder, vai tentar prender um pouco aqui no ataque, ganhou a dividida, foi para a área, chega rasgando o Rafael Moura. Música Música Veio embora para dentro do ataque o Hélder, foi atropelado pelo Souza. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL